Olha, o Ministério da Educação prevê uma redução do orçamento das universidades federais no ano que vem. Na UFMG, o corte pode chegar a 38 milhões de reais. Várias pesquisas podem ser paralisadas, inclusive as relacionadas à Covid-19. Vamos alançar. A previsão do Ministério da Educação é de que o corte para as universidades e institutos federais seja de 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2021. Só na Universidade Federal de Minas Gerais, o orçamento deve sofrer uma redução de 38 milhões de reais. O corte não inclui as despesas obrigatórias, como o pagamento de pessoal. No entanto, a reitora da UFMG afirma que não há como manter todos os serviços funcionando com um impacto tão grande nas contas da universidade. Desapagamento de água, luz, toda manutenção que a universidade precisa e também todo o trabalho de extensão da universidade, que é um trabalho que a universidade faz junto à sociedade, junto à comunidade. Nós temos atendido muitas comunidades vulneráveis nesse momento e isso tudo será afetado. Ela teme ainda que pesquisas que estão sendo realizadas para o enfrentamento da Covid-19 tenham que ser paralisadas. Ele vai afetar todas as áreas da universidade. O ensino, e a UFMG é conhecida pelo ensino de qualidade que oferece, bem como a pesquisa no momento em que a UFMG tem investido de forma maciça na pesquisa voltada para atender uma demanda da sociedade, que é o enfrentamento da Covid-19. A UFMG alega que já vem trabalhando com redução no orçamento desde o ano passado e que, por causa da pandemia, houve gastos extras, como investimento em tecnologia, inclusão digital e capacitação para o ensino à distância. As aulas foram retomadas no formato remoto no dia 3 de agosto. Nós estamos vindo de cortes sucessivos no orçamento da UFMG. A UFMG está com um orçamento equivalente ao de 2009, quando a UFMG era menor. Nós não tínhamos feito a grande expansão que nós fizemos em nossos cursos, aumentando as vagas e também se tornando mais inclusiva. Hoje, 56% dos estudantes da UFMG, eles vêm justamente da educação pública. São estudantes que precisam de assistência estudantil, precisam de moradia, precisam de um apoio para que eles possam fazer os cursos, para que nós possamos ter esse papel importante de apoio a pessoas que nunca, na família, tiveram a oportunidade de vir ao ensino superior. Ao todo, o MEC previu uma redução de R$ 4,2 bilhões no orçamento da educação para o ano que vem. No entanto, antes de entrar em vigor, o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e o valor final pode sofrer alterações. Nosso esforço agora é tentar conversar com os parlamentares, porque definitivamente não há como sustentar um corte dessa monta num orçamento que já vem defasado de alguns anos. Na opinião da reitora da UFMG, o corte de investimentos nas universidades pode afetar não apenas as instituições de ensino, mas também a arrecadação dos municípios. Minas Gerais é o estado que mais tem universidades públicas de todos os estados da federação. Então, quer dizer, esse corte da UFMG de R$ 38 milhões impactará, sem dúvida alguma, na economia do estado. Isso é só a UFMG, imagina as outras 12 universidades federais que estão no estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais tem universidades que estão no estado de Minas Gerais.